Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui está boa coisa, hein? Estamos aqui no rancho do Claudinho Melhor na pousada do Claudinho Olha quanto barco tem aqui, ó Hoje está um dia chovoso De manhãzinha até a tarde vai sair bastante barco daqui ainda Estou hoje aqui pescando com meu filho caçula Juninho E aí Juninho? Vamos pegar os peixinhos? Inversão hoje na ponta da linha É isso daí, Juninho deixou Estava viajando, né? Entregando vara e pesca para o pessoal aí Estava aqui por perto e já aproveitou Passar um dia junto com o pai aqui pescando É isso daí Vem com a gente Aventura hoje na ponta da linha Segura aí Fica ligadinho, hein? Vai pegar um, Juninho? Uma dúzia Uma dúzia Ah, menos uma dúzia depois que vai pegar É Vamos ver, hein? Valeu, pessoal Fica ligadinho, hein? Aventura está só começando aqui no Rio Grande Na pousada do Claudinho Vem que tem, aqui tem Tem muito Vamos lá É, Juninho, nenhuma escada dessa vai atrapalhar a nossa pescaria, né? Ah, não atrapalha, ainda encara ela Olha, ó Desce até correndo só para pescar Vixe, mania É grande Acho que é cento e setenta e poucos degraus Para descer de boa, né? É Quero ver para subir depois Não, mas para pescar não Nada vai impedir Uns trezentos degraus, né? Descia também Vamos embora então Vai lá, vai na frente Vai acordar a água, que bonito, cara Olha, acordar a água Manda bala, gente Se eu não estudar, você aqui deve ficar liso, hein? Ah, está liso, hein? Ah, mas também está liso É Você vai ser meu freio Qualquer coisa se eu escorregar aqui Você parou aí Olha o escadão, pessoal Para poder pescar Todo mundo faz um ensurço Olha aqui Olha a distância do Está maluco Mas também chegou aqui, ó O barquinho já está ali Só o ouro Bora, Nivão Bora Ô, meus irmãos Pensa que é fácil gravar conteúdo para vocês aí, ó O pescador Tem que ter um pouco de destreza Olha a escada É mais de cem degraus aqui, ó Mas é Qual parte do jogo? 137 para ser exato 137 para ser exato 137? Olha, ó É só para Para começar a aquecer o sangue Para aguentar segurar o piau, hein? Eu não gosto de segurar o piau, não Mas tem medo Vai, Nivão Vai, Tio Vai, Tio Não estou na água Já nem arrumou as coisas Ah, eu não gostei Antes de ajeitar, de soltar o traçador Já deu uma soltada Olha, eu já peguei uma linha aí também, ó Agora liguei a minha mão É Sabe quem está aqui de novo, Nivão? O pessoal que está assistindo o vídeo vai saber Fórmula 1 aqui, ó É, deve ser o mesmo Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula 1 Fórmula 2 Bom para pesqueira esse aqui, né? É, para pesqueira é o próprio Mas eu sou teimoso Ó Aí, ó Tá vendo? Ele é que ele roscou. Cadê a ponta do azon? Olha lá, vai Chegou na pedra, quebra. A joia é a joia marossega. Não abre, quebra, mas não abre. Pega o biquinho da joia, né? Você acha certo isso? Agora você pode jogar o melhor? Quem será que vai ganhar a competição, Nivaldo? O seu ou o Juninho? O Juninho? O seu querido, Juninho, né? E aí, Juninho, o que você tem a falar? Não vou falar nada, vou colocar em prática agora. Ele já está aí já há dez dias no batidão, aí pescando a rodadinha. Eu faz cinco anos que eu não pesco a rodadinha. Mas é que nem, eu acho que é, que nem andar de bicicleta, né? Não esquece, não. Vai, já comeu. Ele roscou aqui. É, então, meu. Um rosco diferente, hein? Ó, primeiro do dia, hein? Piauzão, bonito. Gordo. Goidão, goidão. Fazer que nem fala, meu netinho. Goido, você é goido. Biteron? Biteron, ó. Vamos soltar ou não? Vamos soltar ou vamos... Guardar. Quer guardar? O senhor está. Hã? Como é que está de peixe lá a cota para ver lá? Ah, tem uns dois quilos lá. É. Ó. É, pessoal. Coisa linda, hein? Vou caber. Ui! Ui, olha, ele gosta tanto de mim, que ele caiu dentro do barco do mim. É, eu acho que ele não quer sair do barco, não. A galera falou que ia comer peixe. Ah, tá. Não peguei para ela. Ah, tchau. Valeu, hein? Ó. Logo de manhãzinho, o primeiro peixinho. Aqui tem, hein? Peixe na ponta da linha. Ah, uuuh. Segura. Segura nós. Peixe na ponta da linha. Ih, uuuh. Vem com a gente. Se o enrosco está se mexendo, hein, mano? Se o enrosco? Hã? Está meio estranho esse enrosco. Enrosco, enrosco. Uh. Nossa. Ui, ui. Olha. Olha. Vixe brabo. Nossa, olha. E aí, enroscou. O enroscou na poita aqui. O enroscou? Pega só. Ah, não. O poita está para cá. Eu acho que foi aí, senhor. Olha lá, é? Sim. Vai ter que levantar a poita. Só que eu vou... Vou cortar lá. Mas é porque você não ficou virado para cá, para ficar na reta da poita. Tem peixe novo. Um peãozão, hein? Cavalo, mano. Cavalo na peixe, né? São peixes, são uma égua. Mexe de novo o bagulho. Está vendo? Olha. Olha. Olha aí, gente. Tamanho de peão. Olha o tamanho. Eu vi. É grande mesmo, hein? É um quilo mais. Ei, você deve soltar, Jeaninho? Eu vou levar para a mulher. Levar, vai lá. Dá para a mulher? Piauzão bonitão. A mulher dele está grávida, gente. Ele aqui é um peixinho. É. Mostra aqui na câmera, Jeaninho, o peixe. Olha só. Para o pessoal da ver. Está piscando, hein? Olha o tamanho do bicho. Olha que piauzão, gente. Olha o barrigão dele, ó. Olha que piau bonito. É para o frito. Piau saudável. Olha, gente. Esse aqui que o meu pai pegou, ó. Aqui eu estou tentando. Dois a zero, hein, Jeaninho? Dois a zero já, hein? Esse aqui aqui está o ponto, Jeaninho? Já está no meio de a para. Acompanha. Aí, pessoal, a bolinha. Ó, a bolinha, um anzolzinho só no chicotinho. Chumbadinha, giradorzinho. Olha lá. Ó, vou dar uma sortadinha ali. Aqui, ó. Para sortar meio lá embaixo para o bicho ficar tudo doido. Agora, agora é fatal. Aí, ó. Está vendo, pessoal? Aí, ó. Ó, ó. Ó. olha aí ó, o pialzão ó um agora mais um ó ficou a bolinha pei ó ó ó ó ó ó ó ó ó Não esqueceu não, hein? Hã? Não esqueceu não, né? O quê? Não esqueceu. Essa varinha é em fora, não. Estreinada, educada, essa varinha. E aí, ó. Olha. Olha. Joga água no pai, não. Para. Respeita, hein? Respeita ele, lá. Vai pagar. Sem água. Não vai dar o limite. Olha. Para. Essa educação você está, viu? Rapazinho. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Tamanho de pial, moço. Ó. Oi. Que pial bonito. Olha só piauzão. Olha aí, ó. Isso aqui vai para a maculadinha. Com a minha mãe. Vai fazer um flipinho lá. Olha o peixinho que é varinha, hein? Ó. Oi. 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 Bravinho. 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 Violento. Olha o tamanho. Olha o tamanho. O tamanho não pia para, mano. Que louco. Oi, oi. Pia para na trailer, esse. Depende. Também não pia para. Acho que ele é quase da medida. Cadê aquela treninha? Está aí? Está dando um baldinho aí, ó. Dá 37 centímetros. Olha. Dá 36, né? Dá 37, ó. 37 centímetros de peixe. A medida dele é quanto? Que é 28? 25. 25. Olha que coisa linda. Isso aqui vai para a minha nora. Nossa senhora. É bitela mesmo, mano. Oi? Olha aqui. Oi. Oi. O que é isso aí? Vamos misturar para uma pessoa. Dá uma janta para uma pessoa, hein? Caraca. Esse aqui é o remédio, tá lá. Dá pingadinha, dá rodadinha, gente. Vamos ver se vem. Pessoal, coloquei um aqui no caramujo com empate. Quem sabe bate um pacuzinho. Fiz uma piapara também, um peixe maior. Uma chumbada maior para deixar ela parada no fundo, ó. A linha 040. Olha lá, vamos ver. É pial, certo? Pialzinho. 30 centímetros. É de 30 centímetros. Pial. É pial, não é pial, não é o caranguejo, é o caramujo? Sim. Pialzinho. 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 Não vai atrapalhar vocês aí, não, né? Se tá comendo quase para nadar. Não, não dá certo. Ih, pode fazer sua vontade aí, velho. Pode ir. Pode ir. Vai, tá? Nós não está ligando. Não vai funcionar, não. Mas é amador. Nós também. Não é nem amador ainda. Você está treinando para ser amador. Cuidado aí, Nibaldi. Cuidado aí. Cuidado aí. Pialzinho. Pialzinho. Então, vai pegar um caramujo, cara. Aí, é. Pialzinho. Tem um caramujo, cara. Tem um caramujo, um caramujo, um dozão grande, com um pato e índio de aço. Pialzinho. Tem um cascou aí, velho. É. E tela de um piau também Piau bonito Aí pessoal Pegou E o beijinho para dar sorte Bonito de piau Gostei dele Apaixonou? Não queria um piau Mas veio um piau bonito, está valendo Está valendo Mas agora vou lá Quero ver se tem uma piaparinha Um pacuzinho para mostrar para vocês Vamos ver 5 metros Com 80 metros Toma Quando eu vou lá Come eu vou lá Vamos lá varinha que trabalhasse hoje era para me estar vendendo varas eu estou aqui na beira, adorei o piauzinho é bravo mesmo respeita o pai ai, para piau para ai o nosso foi embora quem? o nosso foi embora olha lá descendo lá embaixo, foi buscar a carrefilha esqueceu nossa imagina é uma coisa que chegar na beira do esqueci a isca esqueci o anzol olha pessoal, está saindo uns piaus bonitos aqui, jeitado olha monitões como que está o placar ai gênio 4 a 3 para cá ai perdi ai uns 20 minutos ajeitando ai minha traia ai você acabou perdendo um piau ai é, vamos lá gente lá na boquinha dela ó só tem pouca linha ela está descendo devagar sai pai e aí e aí e aí e aí e aí creio que eu vou ter que encher essa carrequinha para descer o elemento do bagagem e aí 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 Ah, oh, o, oh. Aí, ó. É a primeira rodadinha. Olha lá, a primeira rodadinha. Põe ele lá, quer dizer lá. Primeira rodadinha. Cheguei lá embaixo aqui. A 10ª rodadinha. Pegou, Júlio? Ah. Valeu a pena vender três fazendas pra você. Falei que você não ia se arrepender Galerinha Esse aqui foi no milho É Milho Bichão Piauzão bonito Só o bitelo está saindo Por que eu tiro umas fotinhas depois? Eu estou tirando já Tem umas 5 fotos aqui O cara falou que ia entregar o pacote de vara para mim Está lá pescando Fala, eu estava testando a varinha Aí, aí, aí Agora eu sei Por que ele queria buscar a varinha Os caras de pitoroba Fazendo sucesso Você não tomou uma pinguinha ainda Se tomar, será que vai continuar? Ô, Nivaldo, não é que a carretilha dele vai onde tem peixe? A carretilha vai onde tem peixe, igual ele falou Olha lá, é, é Que foi a carretilha dele, é educada É um bichão bonito, irmão Olha aí Já começou a quarta-feira, vem Então Começou bem trabalhando, esqueceram atrás Olha aí Olha aí Já está emoção Mas tem o que parar, sabe? Se ringing Escapou Não Escapou não Pegando tudo bem, pai Entendeu? Escapou Escapou Acabou A CIDADE NO BRASIL 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 O ALROHEIM AN kap�ista A CIDADE NO BRASIL Mostra, a CIDADE NO BRASIL Ae! O braço. Ae! Minhasações! Olha! Cadê a parda? olha lá oh, que tamanho de piafala mete ela em piafala em ui, piafala ui, assa ui, louco, assa, ele vai embora piafala aí, olha o tamanho da piafala rapaz olha o tamanho da piafala não, mas não é pra medir vamos vamos medir ela aí nivaldo olha que amarela linda, linda parece um dourado olha, recolhe piafala tem muito, mas piapala tem pouca tem que caberir é douradona, hein olha segura a régua aí pra mim, ajuda por favor cinquenta cinquenta e oito 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 a luz está melhor aqui vai ficar? vai andar e aí garoto deixa eu voltar a energia dela aí prendeu o soltato fica a cabeça dela compra com a riqueza e aí a varinha de bambu a varinha de bambu a varinha ultralight de bambu e aí vai 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 A gente vai recuperar, deixa ela a vontade. O peixinha tem que ser, né? Olha só. Mas não morre não, viu? Não, não morre. Nossa, que coisa mais linda! Vamos embora. Graças a Deus! Parabéns, Júnior! Parabéns! Falei para vocês, fica ligadinho que aqui é peixe na ponta da linha, tá bom? Piauçu, piapara, caranga, né? Piauçu, piapara, caranga, né? Vai pegar, guardar alguns piauzinhos, que é peixe forageiro. Tá bom? Valeu, pessoal! Fica ligadinho aí, hein? Não desliga, não. Continua assistindo e vai vir mais coisa boa para vocês. Vamos lá! A a p dang, tchau, tchau! Sia ativa! A p dang e economia é tudo a pending. Alexandre Dianco, todo mundo dias en ONE e 2022. Achar, tchau, tchau! E pra plantas e uma punta.